E aí amigo do YouTube, tudo bem com você? Feliz ano novo, feliz 2020 para você, tudo de bom? Muita paz, muita saúde, muita alegria, muito amor, muito dinheiro, beleza? São os meus votos para você, meu inscrito aqui do canal. Bom, chegando com dicas para você. Se você usa a CNH digital no seu Android ou no seu iPhone, você deve ter percebido uma mudança. Foi uma mudança incrível, né? Incrível não, não digo incrível, mudou. Não sei o porquê, mas mudou. Bora ver como é que ficou? Então pessoal, vamos ver como é que ficou aqui a nossa CNH digital no seu Android ou no seu iPhone. Se você quiser ver como era antes, você clica aqui no card. Eu deixei um vídeo aqui no card de quando eu fiz o vídeo como colocar a CNH digital, a CNH normal. É no seu telefone. Aí você é só clicar lá e assistir, beleza? Está passando aqui no card. Então vamos ver como ela ficou. Então pessoal, vamos lá. Então o aplicativo CNH digital atualizou e ficou esquisito. Ficou um pouco pior. Eu não gostei, entendeu? Se você tem um aplicativo no seu Android ou no seu iPhone, deixa aqui no comentário se você gostou, se você não gostou. Ou se você achou que ficou mais importante, ficou mais útil do que era. Eu realmente não gostei. O aplicativo ficou bem esquisito. Era todo verdinho, aliás, todo azul. Era todo azul em volta, o ícone. Aí agora está todo branco com o celular azul no meio. E eu não gostei. Então no momento que você abre o aplicativo, ele abre assim, né? Aqui eu tinha uma foto, bem em cima do meu pé aqui eu tinha uma foto. Aí aparece a boas-vinda, o lá Pedro e tal, o que eu gostaria de fazer hoje. Aí até aqui eu tenho habitação, veículo, infrações e educação. Aí eu venho aqui. Pode ver que o aplicativo já está com uma falha. Porque agora há pouco, quando eu fui tentar entrar, ele pediu a minha senha de acesso. Eu coloquei e até agora eu fechei o aplicativo e ele não fechou. Ele continua aberto. Então é um erro da atualização. Isso é grave, né? Então assim, para mim sair daqui, para fechar ele, eu vou ter que fechar o aplicativo e tentar reabrir novamente. Então vamos lá. Vou abrir. Pronto. Agora ele abre com a tela toda inteira, né? E aí pronto. Aí vem as boas-vindas. Vamos lá para a habitação. Aí ele pede a senha de acesso e o touch ID. Então já entrei aqui. Aí eu tenho aqui. É normal, aparece normalmente, né? A carteira e tal. A parte da frente com a foto. A parte de trás. E o QR code aqui, certo? Nada demais, né? Não mudou nada. Aqui em veículos, aparecia o seu veículo com toda a documentação. Igual está aqui, né? Aparece duas páginas e o QR code, certo? Só que tinha mais uma página aqui. Antes que era tipo, o veículo nada consta, infrações nada consta, Recauda, nada consta, um monte de coisa, nada consta e essa página acabou. Não tem mais. Então é só apenas três páginas, duas a foto, a parte do verso e o QR code. Não gostei, não achei legal. Agora, aí aqui embaixo, infrações. Aí você vê infrações por condutor e por veículo. No caso do condutor aqui, aí aparecia que você não tinha nenhuma infração e agora aparece a tela toda branca. Você não possui infrações registradas, né? Aqui pelo veículo também, por veículo. Aparece também aqui o meu veículo aqui. Eu clico em cima dele e este veículo não possui infrações registradas, certo? Não achei legal, não. Aí você desce aqui, você volta aqui e aí você vê em educação. É só isso que tem, nada mais. Educação, aí tem aqui, né? Alguns avisos aqui no trânsito, no trânsito sentido à vida. Este pode ser o seu último áudio que você vai ouvir e tal, né? Só isso e nada mais. Não gostei da atualização. Se você gostou, se você achou meio estranho também como eu, deixa o seu like aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, curta. Se você não gostou, você dá o dislike também. Mas aí, essa é a minha opinião. Não gostei da atualização agora para 2020. Foi agora no finalzinho de dezembro que ele atualizou. Até achei estranho. Vou até colocar uma foto minha aqui. Aí você vem aqui e clica em cima da foto. Rolo da câmera e galeria, né? No caso a câmera, para você tirar uma foto na galeria. Vamos aqui na galeria. Aí aparece aqui as minhas fotos. Vou colocar essa mesmo, que estava antes. E ele pronto, já atualizou. Não sei se dá para ajeitar. Ela é tão mal, é um aplicativo tão desajeitado que não dá nem para você arrumar a foto, para você deixá-la no lugar legal. Cortou minha testa inteira, ele não pergunta se você quer ajeitar ou não. Aí, deixo a minha foto aqui com a testa cortada mesmo, né? Eu posso até tirar ela. Vou tentar de novo. Colocar a mesma foto, só que vou tentar. Ah, você pode... Você... Apareceu de novo. Não dá para você arrumar. É complicado, viu? Não gostei do aplicativo. Aí você vem aqui em... Aqui você clica do lado, nas barrinhas aqui. Nas três barrinhas. Aí vai aparecer o seu nome, o seu CPF, notificações, política de privacidade, termos de responsabilidade, configurações, suporte ao usuário, sobre o CDT e sair da conta. Não gostei do aplicativo, não gostei, não sei para que essa mudança. Para mim ficou pior do que estava, certo? Essa é a minha opinião. Se você gostou, esteja comigo aqui e dê o seu like, beleza? Esse foi um vídeo bem simples. Se você usa aqui, aí comenta aqui embaixo o que você achou. Se você acha que ficou melhor, tudo bem, é a sua opinião. Mas eu, particularmente, eu não gostei. Beleza? Valeu. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Quero te convidar para você se inscrever, beleza? Vai vir muito vídeo novo aqui sobre câmeras, sobre atualizações de aplicativo, né? Nem vou falar de iPhone mais, iPhone 2011, porque o que você fala agora é iPhone 2012, né? Todo mundo acha que a Apple poderia lançar um iPhone deste que eu vou fazer o vídeo, é o próximo vídeo, sobre o iPhone 12. iPhone 12 que jamais a Apple lançaria. Mas é os rumores que rolam por aí, que está todo mundo querendo. Beleza? Te espero no próximo vídeo. Tudo de bom. Fica com Deus e um feliz 2020. Valeu. É nóis.